Esse ano, desde o começo que a gente fez o ATP Cup, que ele sacou demais nesse... Eu me lembro de um jogo dele com o Djokovic. A Rússia ganhou da Itália no final, né? Foi. O campeão foi a Rússia da Itália, exatamente. Mas eu lembro de um jogo dele com o Djokovic, que foi um jogaço, se eu não me engano, 7-5 no terceiro nesse ATP Cup, e ele sacou demais. Quando ele tinha aquele segundo saque, que ele sacava mais forte que o primeiro, ele começou o ano assim. E está muito confiante, né? Ganhou o Madrid, ganhou do Nadal, ganhou o Madrid no Cybro, ganhou do Nadal no Cybro. Não tem como você ganhar do Nadal e não ficar confiante no Cybro, né? Você ganhou do maior de todos os tempos. Agora, é um cara perigoso. Vai ser interessante, acho que a segunda semana, quando começar a jogar mais peixe grande com peixe grande ali, né? Que aí os testes são mais diretos para ver quem realmente pode ganhar o torneio. Mas é interessante, ele ganha em 3 sets hoje. A gente está acostumado a ver o Izverev jogar todos os jogos 5 sets e 5 sets. Fala, agora vai morrer. Aí ele ganha mais um de 5 sets e vai indo. E acho que essa vitória é interessante para ele respirar um pouco, recuperar o físico, já que ele vem do primeiro jogo em 5 sets. É um cara forte, é um cara perigoso.